Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica Delivery. Uma grande novidade pessoal que chegou aqui no nosso canal, mostrar para vocês a nova moto da VATS. A VATS é uma empresa brasileira, é a VATS 125, o nome dela é VATS 125, ela faz a analogia a uma potência equivalente a uma moto 125 a combustão. Essa moto aqui é 100% elétrica, ela tem 300 watts de potência. 300 watts, onde estava com a cabeça é motor de liquidificador, desculpa pessoal, é 3.000 watts, esse motor aí tem 3.000 watts. Continua o vídeo. O motor dela fica aqui na parte traseira, olha que bacana. O motor dela fica aqui na parte traseira e ela é uma concorrente direta aí da VATS EVS, beleza? Vou mostrar mais detalhes para vocês. Diferentemente de uma moto a combustão, o motor dela fica aqui atrás, não fica aqui no meio, tá? E aqui, no motor, na moto comum, você teria o tanque de combustível. Nessa moto você não vai ter o tanque de combustível, você vai ter as baterias. Vou abrir aqui para vocês, você chega aqui, abre. Aqui vai ter o compartimento da bateria. No caso, essa moto tem uma bateria de 35 amperes, tá? Essa bateria aqui tem uma autonomia média de 50 a 70 quilômetros. Com duas baterias, você vai ter autonomia média aí de 100 a 120, 150 quilômetros, tá bom? É muito bacana. Essa bateria aqui, ela é removível, você pode remover e você pode carregar em sua casa, beleza? Outra coisa legal, pessoal, é a suspensão dela. Ó, uma suspensão em link, ó. Muito bacana, um design muito legal. Tá? Ó lá. A suspensão dela, muito legal. O motor dela, como eu já disse, é aqui atrás. Você pode levar duas pessoas, tá, pessoal? Tem aqui o compartimento traseiro, você pode levar duas pessoas tranquilamente. E ela já vem com esse suporte aqui para você colocar um baú, beleza? Aqui no painel dela, você tem uma... Já tem uma saída USB para você conectar o seu celular, seu GPS. Para você que vai trabalhar no seu dia a dia, fazendo entregas, tá? Aqui no compartimento. Aqui, o corpo grande diferencial da VATS, pessoal. É um painel super minimalista e básico, né? Ele é direto ao ponto. Aqui, a gente tem a tensão da bateria. No caso aqui, essa bateria está com 80 volts. Então, assim, o máximo é 84 volts e o mínimo é 72 volts, tá? Quando ela chegar em 72 volts, o bem provável é que aqui ela vai estar descarregada. Então, já é hora de você carregar ela novamente, beleza? Aqui é a porcentagem da bateria. Aqui é a temperatura. No caso aqui, a gente está com 23 graus. Esse P aqui, pessoal, é... Ó, se eu apertar aqui e acelerar, ela não vai andar, tá? Ela não anda. Esse P, a gente tem que apertar aqui, ó. Pronto. Já zerou ali, ó. Vou mostrar de novo. Já zerou. Então, aqui, ela já está pronta. Se eu apertar aqui e acelerar, ela já vai embora, beleza? Diferentemente, pessoal, de uma moto a combustão, Diferentemente de uma moto a combustão, Para você ter o torque máximo da moto a combustão, Você tem que alcançar uma rotação pré-estabelecida pelo fabricante. A moto elétrica, você simplesmente, ao tocar o acelerador, Você já vai ter o torque máximo diretamente nas rodas. Então, se você tiver 1 km, 2 km, você já vai ter o torque máximo na moto, tá? É uma moto muito bacana e super forte. Aqui, a gente vai ter o indicador do farol, né? Farol baixo, farol alto, as setas. E muito legal, pessoal, ela tem ré. Essa aqui é a buzina dela, tá? Ela tem ré. Se a gente apertar esse botão aqui, a gente vai dar ré na moto. Uma coisa muito legal, às vezes você quer estacionar ela, Ou uma subida, você pode dar ré nela. Muito legal, né? Aqui, a gente tem o botãozinho parque, né? O botão parque, para você parar ela, você acelerar, Ela não vai andar, tá? E é isso. Basicamente, pessoal, uma moto elétrica, Qual a diferencial de uma moto elétrica com uma moto a combustão? Simplesmente, pessoal, é o motor, ó. O motor, a economia que você vai ter, Que você não vai precisar ficar trocando óleo, Fazendo várias revisões, tá? Porque ele é bem simples, muito simples. Simplesmente é o motor, as rodas, freio. Simplesmente isso, tá? Então, a moto elétrica, A moto elétrica, ela vem para realmente tirar a moto a combustão. Por quê? Você não vai ter dor de cabeça. Basicamente isso, porque você não vai ficar levando ela para fazer a revisão. O máximo que você vai ter que fazer, É trocar pneu e pastilha de freio. E daqui a um tempo, né? Daqui a três anos, Que é a duração média de uma bateria, Você vai ter que trocar a bateria. Basicamente isso, tá? Mas, se a gente for olhar aqui, A grande peças aqui, O retrovisor, o manete, essas coisas, São peças que a gente encontra em outras motos, né? Então assim, se você cair com a moto, Você vai poder, basicamente, Trocar esse manete aqui em qualquer lugar. Você não vai precisar que a VATS faça troca para você. Você não vai depender dela, né? O pneu, da mesma forma, É um pneu comum, de moto comum. A roda, do mesmo jeito. Então assim, são partes que, Com o passar do tempo, Se você precisar trocar, Você consegue comprar em qualquer lugar, tá? Aqui na parte frontal, A gente tem um farol, Tem os piscas, tá? Ela já, muito bacana, Ela já vem ali com, Mata cachorro, É uma proteção muito legal, Para você sofrer alguma queda, Ou deixar a moto cair, Olha que legal. Aqui na parte frontal, Acompanha o freio a disco, Ó, O freio a disco, Tá? Aqui a gente tem um dissipador, ó, Porque com certeza, Essa bateria, ela esquenta, A gente tem um dissipador de calor, Da bateria. Aqui na parte traseira, A gente tem, O freio a disco também, Tá? Muito legal essa moto. Pessoal, Esse foi o vídeo de hoje, Só vale ressaltar, Que essa moto, Você é obrigado a ter a habilitação, Então você tem que ter a categoria A, Tá? Você tem que, Ela é emplacada, Você tem que emplacar ela, É uma moto comum, Simplesmente, Ela só é elétrica, Tá? A única diferença é essa, Então você tem que ter a habilitação, Você tem que ter, É, O documentação dela, Tudo certinho, Beleza? Pessoal, Esse foi o vídeo de hoje, Se vocês tiverem alguma dúvida, Deixa aqui embaixo, Que a gente vai responder pra vocês, Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto